Opa! Bom, como vocês estão com o Black trazendo pra vocês mais um vídeo? E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como baixar e instalar shaders no seu Minecraft da forma correta Sem pegar vírus, sem dar problema no PC E também entender se sua máquina vai aguentar ou não rodar o shader Gente, de antemão, já vou avisar pra vocês, não é todo PC que roda shaders porque shaders é extremamente pesado Claro, tem shaders mais leves, porém até os shaders mais leves às vezes não roda por conta que demanda da placa de vídeo E assim por diante, fechou? Pra tá baixando shaders, eu vou tá deixando o link aí na descrição, tá? Do site do Curseforged que também tem a sua aba de shaders pack E aqui você consegue achar diversos shaders O que o Hugo sempre usa é o Complementary Shaders Que é um shader que não é leve, mas também não é dos mais pesados Mas não é todo PC que roda Tem diversos outros shaders, muitos e muitos shaders, tá? Eu vou tá aí explicando com shaders que eu nunca usei Vou pegar esse pastel shaders aqui O que vocês vão fazer? Vão entrar ali, Files, vai selecionar a versão que vocês querem No meu caso é a 1.20 Seleciona 1.20 e clica nos três pontinhos, Download File Vai tá esperando cinco segundinhos, tá bom? Esse método serve tanto pra Fabric, tanto pro Optifine, tá? No caso de você tá usando o Optifine ou tá aí usando o Iris Shaders O que vocês vão fazer agora? Vocês vão tá abrindo o seu jogo, o meu já tá aberto aqui Em Opções, vocês vêm em Gráficos, Shaders No Iris, que é do Sodium, vai tá aqui em cima no caso e vai tá, se eu não me engano Complementação Gráfica, alguma coisa assim Aqui entrando, já tem aqui o Complementary, né? No meu caso, vocês vão clicar em Pasta Shaders, tá? Depois disso, clica em Downloads, que é onde foi o seu arquivo Aqui ó, o Skyblock do vídeo de quarta-feira, tô gravando tudo no mesmo dia Pastel Shaders, selecionamos, clicamos aqui na tesourinha ou no botão de copiar Eu prefiro sempre recortar, Ctrl X Clico aqui ó, pra voltar Dá um Ctrl V ou clico aqui em Colar, tá bom? Colamos aqui, já tá aqui no nosso jogo Clico aqui na Pastel Shaders, né? No caso a Shaders a gente selecionou no momento E já entrou ela Aqui você tem todas as configurações, você pode vir aqui em Shaders, tá? Tem todas as configurações dos Shaders, tudo bonitinho Fove Options, tudo que você pode mexer tá aqui E que você pode diminuir Que tem os perfis, tem tudo, tá gente? De qualidade, ultra, muito baixo Tem tudo Eu gosto de deixar no balanceado, que é o padrão normalmente Até eu testar, se ficar bom eu uso, se não ficar, a gente não usa E, vamos lá, Gu, como eu posso saber se meu PC roda Shaders ou não? Gente, só testando Pega um Shaders, sempre pesquisa Shaders leve, coisas do tipo E aí você vai testando de pouco em pouco Deu bom um, testa outro Deu bom outro, testa outro Que nem esse aqui, é bem bonito, mano Ele deixa mais pastelzinho Literalmente é o nome do Shaders, né Gustavo? Pelo amor de Deus, mas ó, aqui tá bugado alguma coisa, ó Aqui bugou alguma coisa O que é? Não sei não, não tô com textura, não tô com nada Mas tá bugado aqui, ó Quando eu olho pro sol aqui, ó Ele bota um borrão na minha cara Mas gente, é isso Pra pôr Shaders, literalmente é só isso Tanto que, ó Por exemplo, baixei outro Shaders, quero trocar? Vou lá na pasta Shaders Seleciono que eu troquei, que eu baixei o outro Selecionei, concluído, pum Tá aqui, ó, outro Shaders Gu, como eu configurei esse outro Shaders? É a mesma coisa? Sim, gente, é a mesma coisa Aqui tá no Very Low Eu posso colocar aqui no Remed in Edisons Que esse aqui, pra quem não sabe É o Shaders que o LocoLow usa, tá? Então aí fica as nuvens quadradona Mano, simples, rápido, básico, objetivo Não tem dor de cabeça Não é o bicho de sete cabeças Que todo mundo acha Que, nossa, tem que fazer 30 mil voltas Tem que fazer isso Não, gente, é simples Não tem dor de cabeça, fechou? Então, gente, esse foi o vídeo Espero de coração que vocês tenham gostado Espero de coração que vocês tenham deixado o like Se inscrito no canal se gostou do vídeo Muito obrigado pela presença de todos até o final Amém pra quem é de amém Axé pra quem é de axé Valeu, falou Fiquem com Deus E eu fui Tchau, falou